Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E vamos falar aqui do que vocês mais gostam, mercado da bola. Eu tenho convicção que nesse canal aqui, o que chama mais atenção, o que atrai mais view é mercado da bola, mas eu não faço meus vídeos por view, então a gente equilibra entre análise, opinião, tática e também mercado da bola. A gente tem que falar de mercado da bola quando tem informação. E dessa vez tem informação, é uma informação que vem lá do canal do Flasway, um dos maiores canais que fala de Flamengo faz um trabalho muito legal, acompanha o Flamengo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, enfim, vai também em competições internacionais e ele trouxe a seguinte informação. PP, meio campo do Flamengo, está se aproximando de um acerto em fases finais de negociação com o Atlético para ser o novo jogador do clube atlético paranaense. Então, como tem informação, como tem negociação, vamos falar sobre o jogador. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que pensar assim, quando aparece um nome na mira do clube ou um nome se aproximando de um acerto com o clube, como é o caso do PP, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, precisa? Porque quando você vai trazer um jogador, ou você traz esse jogador porque você tem uma lacuna ali no seu elenco uma necessidade de realmente contar com esse nome, ou porque você quer qualificar o seu elenco. Então, eu acho que existem esses dois caminhos. E a gente cansa de comentar aqui, cara. A gente cansa, cansa, cansa de comentar aqui quanto o Atlético precisa qualificar o seu meio campo. O meio campo do Atlético é um bom meio campo, um meio campo de bons jogadores. Não vou falar aqui que é um meio campo foda, mas também não é um meio campo ruim. Se você for parar pra pensar, Nicão, Canezinho, Carlos Eduardo, Richard, Cittadini ou Christian, pode botar o Eric, pode botar o Jadson, é um meio campo que precisa ser qualificado. Acho que são peças que vão muito pra um estilo de transição, de ataque de espaço, de ocupar bem os espaços, mas tem pouco de controle de jogo. Eu não imaginava que essa negociação com o PP ia pra frente. Eu sabia que o Atlético buscava um nome pro meio campo, tanto que sondou o Tony Anderson. A torcida até ficou empolgada num primeiro momento com a possibilidade de chegada do Tony, mas o Atlético foi em frente e realmente acabou indo além de uma pura sondagem com o PP. O jogador deve realmente vestir a camisa do clube. Ele entrou em qual parte? Na parte que qualifica o time? Chega pra ser titular? Ou na parte que chega pra somar um jogador jovem ainda? Cara, eu acho que é mais por aqui. Eu não... eu estudei o PP, entendi como o PP joga, não vejo o PP chegando como titular absoluto. Acho que é um jogador que chega pra compor elenco, mas o compor elenco precisa ser visto de maneira mais ampla, sim. O compor elenco não é basicamente o cara ser reserva. O compor elenco é o cara não ser um titular absoluto, mas em circunstâncias que favorecem o jogo dele, ele acaba entrando. E eu venho falando que o Atlético precisa dessa qualificação no meio campo, ter um meio campo com mais capacidade de gerar jogo, mais capacidade de ser dono do jogo. Que eu viajo o Atlético em vários momentos, tendo muita iniciativa, mas pouca sabedoria, pouca calma, pouca noção, pouca qualidade pra ser o time propositivo, pra ser o time que realmente fica com a bola, o time que esmaga ali o adversário no campo de defesa e fica rondando, sabe? Até era achar um espaço. Eu vejo o Atlético muito mais um time que se defende bem e sai rápido no contra-ataque, sai rápido nesse jogo de transição. Então, você pensar em um meio campo mais qualificado, eu acho que é o primeiro ponto pra voltar a ser um Atlético mais dominante. Eu acho que o Atlético precisa pensar nesse perfil de jogo, nesse perfil pra aumentar a produção ofensiva. O Atlético, durante boa parte do campeonato passado, foi um dos piores ataques da competição. Então, acho que o clube não quer repetir esse feito, ou não quer repetir essa produção ofensiva que realmente foi muito aquém. Então, vejo essa capacitação e essa melhora no meio campo como uma questão urgente pro Atlético observar e, por isso, acaba trazendo o PP. Nos aspirantes, acho que a gente tem jogadores, não sei se do nível do PP, mas que também podem ser jogadores que dão outra característica ao meio campo do Atlético, qualificam o meio campo do Atlético, pensando também nessa produção ofensiva. Sei que os aspirantes estão em baixa, mas vejo o Matheus, vejo o Cauã e vejo o Denner, principalmente esses três, sendo promovidos ao ponto de dar mais qualidade a um setor que é muito físico, é muita inspiração e, às vezes, falta um pouco de inspiração. Então, acredito que a contratação do PP faça sentido a esse ponto por não ser um setor pronto. Eu acho que é um setor, talvez, o pior setor. Acho que nossa defesa é muito boa, nosso ataque tem qualidade, mas nosso meio campo, apesar de ter qualidade, ainda é aquém dos outros setores. Mas falando um pouquinho do PP, quem é o PP, Tiago? Como o PP joga? Cara, o PP é um jogador que já teve alguns problemas de renovação no Flamengo. O PP é um jogador que estava um pouco escanteado no clube até a chegada do Rogério. E o Rogério viu como o PP ali uma boa alternativa para um meio campo de mais proposição. O Flamengo tira o William Arão do meio campo, bota o William Arão na zaga, faz o meio campo com o Gerson, Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro. Então, você precisa ter mais qualidade, mais capacidade de ficar com a bola. Exatamente isso que eu considero que falta para o Atlético. Então, o PP é esse jogador. O PP é um jogador que costuma ser um jogador da faixa central do campo, mas cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo. É um jogador muito proativo. Ele tenta acompanhar a bola, sim. É algo que eu gosto muito de um jogador, principalmente, que atua ali no meio campo. Ele não dá o passe e dane-se. Ele dá o passe e tenta acompanhar. Tenta seguir junto com a jogada para ver qual vai ser o desfecho, para ver se sobra para ele. Então, acho que é um jogador que tem essa capacidade de atuar no meio, mas pode jogar aberto também, como meio campo, que vem para dentro para criar. É um jogador, deixa eu pensar aqui, que recupera muitas bolas. Ele, diferente de jogadores mais jovens, tem uma formação física muito boa. É um cara alto, é um cara forte. É um cara que consegue disputar com jogadores mais experientes, volantes de outras equipes, jogadores mais de marcação de outras equipes. Então, vejo o PP com essa qualidade. Como eu falei, recupera muitas bolas. É bom na pressão. O Flamengo criou algumas chances com essas recuperadas de bola do PP. E ele acelerando. Tem essa capacidade de acelerar e desacelerar na disputa do Campeonato Carioca. Se for parar para perceber, o PP sempre está do lado do Michael. Porque o PP rouba a bola, o PP recebe a bola e já lança o Michael. Então, um jogador que tem essa capacidade também. Vejo um jogador que falta no time do Atlético. Vejo um jogador que falta no elenco do Atlético. Esse perfil mais construtor. A gente sempre fala das três fases do jogo. Defender, construir e atacar. Eu considero o PP um construtor. E acho que o Atlético realmente precisa de jogadores desse perfil. Precisa de jogadores dessa característica. E também é legal falar, cara, o perfil do jogador. Jogador jovem, jogador que vem de um clube grande, jogador que está acostumado a jogo grande, jogador que não vai se acanhar, sabe? Não o Reinaldo, não o Julimar que vem do Criciúma. É um PP que acaba de ser campeão brasileiro pelo Flamengo. Então, imagino que a questão da adaptação não vai ser tão demorada como outros jovens vêm sofrendo para chegar e jogar no Atlético. Vejo o PP um nome que soma. Vejo um perfil legal, um perfil que o clube busca de conseguir desenvolver, conseguir melhorar e pensar até no futuro numa revenda. A gente sabe que o Atlético depende dessa questão da venda de jogadores. Deixa eu pensar em outro ponto aqui que a gente pode falar do PP. Cara, acho que no fundo é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou falar dos pontos fracos do PP também. É um jogador que às vezes força muitas bolas em cruzamentos, principalmente. Não é um jogador rápido, mas é um jogador dinâmico. É um jogador que na finalização não é tão bom. Perdeu dois pênaltis já na temporada contra o Macaé e contra o Palmeiras na Supercopa. Mas é um jogador que, cara, eu acho que para você confiar, conseguir a confiança, na real, de um cara como o Rogério Senni, qualquer coisa você não é. Então vejo o PP como uma boa chegada, um bom reforço, um jogador menos pronto que o Tony Anderson, mas um jogador que eu acho que tem um teto maior, uma nota de corte maior. Pode vir a ser bem melhor que o Tony, que era o outro meio campo que o Atlético já tinha sondado na temporada. Então, terceiro nome que o Atlético traz se acabar se concretizando a negociação, como o Canal Flazueiro disse. Terceiro nome, jogador que chega para ajudar num setor que a gente precisa de ajuda. Três jogadores vindos do futebol do Rio de Janeiro, com o mesmo perfil, jogadores jovens, jogadores que podem evoluir, podem render grana para o Atlético. Venham gostando, sim, do mercado de negociações do Atlético. Mesmo toda a situação envolvendo o Marcinho, vejo o Babi um bom atacante, vejo o Pepe um bom construtor e até vejo o Marcinho um bom lateral e vejo que o clube está indo certo no mercado. Não são nomes gigantes, acho que a contratação do Babi é que chama mais atenção, mas indo em setores que a gente realmente precisava. Lateral direita, um atacante mais de área, para um jogo mais físico e, principalmente, um construtor. Espero que o Atlético continue focando para esse meio campo. Apesar de achar que os aspirantes podem elevar o nível, ainda melhorar mais, eu ainda vejo que o clube precisa de reforços para o setor. Talvez mais um ou dois e fechou para mim, beleza? Tamo juntando, rapaziada. Obrigado pela moral. Daqui a pouco tem live e a gente vai falar dos desfalques para o jogo da Sul-Americana. Santos não viaja, Jean André não viaja, Thiago Heleno e Carlos Eduardo vão fazer bastante falta, beleza? Tamo juntando a jogo.